Você acorda atrasado, todo dia, na hora de procurar roupa para ir trabalhar, é aquele desespero. Não dá tempo de tomar café da manhã, chega no trabalho, toma café naquele copinho de plástico. O relógio é seu maior inimigo, tá tudo errado na sua rotina. Nós vamos falar sobre isso. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa mais organizado desse canal. E nesse programa, nós já aprendemos um pouquinho sobre como se livrar dos excessos, como categorizar cada coisa em casa. Mas eu sei que tem ainda uma coisa que prejudica muito, o horário. O relógio é seu inimigo. Mas você sabe por quê? Porque ainda falta uma rotina. Então, no programa de hoje, eu vou falar para vocês sobre uma rotina matinal. Aquela rotina que você vai cumprir para o seu dia começar bem, para o seu dia começar e terminar bem. Porque a rotina matinal, ela impacta diretamente em tudo o que vai acontecer ao longo do nosso dia. Então, hoje, o programa é sobre isso. O primeiro passo para uma rotina matinal é você acordar na hora certa. Se você coloca no seu celular a soneca, pare com isso a partir de hoje. Porque quando você fica colocando mais cinco minutinhos na soneca, mais cinco minutinhos, o seu corpo não desperta. E você condiciona a sua mente... Ah, isso vai ter um tempinho a mais, né? Então, você condiciona a sua mente a não cumprir com algo muito importante para uma rotina, que é o horário. Então, coloque o celular despertar. Se você tem que acordar às sete, levante às sete. O celular despertou, você levanta da cama imediatamente. Não fica enrolando, não perde tempo na cama. Quanto mais tempo você perde, mais tempo você demora para acordar para a realidade. Hello, é segunda-feira, você tem que trabalhar, né? Ou, ah, tudo bem, é domingo, pode ficar até mais tarde na cama. Pode, mas cumpra com a sua rotina. E ao levantar da cama, você tem que fazer uma coisa muito importante. A coisa mais importante do seu dia acontece logo em seguida que você acorda. Não é escovar os dentes, não é comer, não é nada. É arrumar a sua cama. Antes de ir para a cozinha, tomar seu café da manhã, ou antes de tomar o seu banho, arrume a sua cama. Arrumar a cama, gente, é uma terapia. Arrumar a nossa cama é arrumar a nossa mente, é trabalhar a nossa alma para o dia que vem. Se você sair de casa com sua cama desarrumada, você está levando consigo uma carga muito negativa de coisas desarrumadas na sua vida. Você vai passar as outras 18 horas do dia, praticamente, com essa sensação de que faltou algo. De que você saiu de casa e não deixou a sua cama arrumada. Que você saiu de casa e tem algo esperando você voltar para você fazer. Então, arrumar a cama é essencial para você começar o seu dia bem. Eu tenho muitos clientes que não tinham esses hábitos, eu tenho muitos seguidores que não tinham esses hábitos. E eu não tenho desafio. Arrume sua cama todos os dias. Faça isso também. Arrume sua cama todos os dias e você vai ver a grande diferença que isso vai fazer na sua vida. Parece bobagem, mas não é não. Tem muito sentido, porque é que muitos especialistas, até psicólogos falam, arrume a sua cama todos os dias. Porque arrumar a cama é arrumar a casa, é arrumar a mente, é arrumar a alma. Tá bom? Três minutinhos. Não precisa ser uma cama toda produzida, não. Coloca o lençol de elástico, arrume as fronhas, você já vai ver. A sensação de frente. O terceiro passo. Você acordou, levantou imediatamente da cama, não usou a soneca, arrumou a sua cama, partiu para o banho. Tome banho gelado. Michelle, você tá louca? Tomar banho gelado como assim? Gente, quando a gente quer realmente uma grande transformação na nossa vida, o nosso corpo tem que sentir. Sabe? Quando a gente quer que realmente algo mude, tem que dar um choque de realidade. Porque quando é que você quer emagrecer, você para de comer todas as besteiras, você começa a fazer atividade física e o seu metabolismo recebe a informação. Ela tá gastando mais energia, ela tá consumindo menos, então automaticamente vai emagrecer. Pra gente mudar, pra gente transformar, fazer diferente, o nosso corpo tem que sentir, tem que reagir. E a gente, e assim, nenhuma mudança é fácil. Se você acha que você vai mudar ou vai conquistar alguma coisa, querendo coisas fáceis, você tá muito enganado. O caminho é muito difícil, né? Então a gente já tem que preparar o nosso corpo pra isso, pra esse choque. Levantou de manhã, toma banho gelado, porque o seu cérebro vai se condicionar. Ele vai se energizar. O seu corpo vai ficar preparado, porque daí vier. Sabe? Desperta você de uma maneira muito diferente. O quarto passo, pra você começar bem, pra você ter uma rotina matinal aí, interessante, é tirar 15 minutos pro café da manhã. Eu sei que você sai de casa perdendo hora, eu sei que você não acha a sua roupa na hora de trabalhar, eu sei que você não toma café da manhã, passa na padaria, pega alguma coisa, ou chega no trabalho. Coloca o seu cafezinho naquele copo plástico, né? Que muitos estudos aí dizem que até causa câncer. Você merece isso? Você merece acordar todos os dias, sair desesperado de casa, chegar no trabalho, o seu café da manhã, um golinho de café preto num copo de plástico? A vida é muito preciosa, sabe? A nossa vida é muito mais importante do que você ficar aí perdido nessas horas. Então, o que eu recomendo pra você? Que você leve essa barra do que você merece na sua vida. Você merece sim sentar na mesa com tranquilidade e tomar um café da manhã tranquilo. Pensando em você, meditando sobre como vai ser o seu dia. Pare 15 minutos, deguste aquela comida, aquele café da manhã. Aproveite esse momento, o silêncio da manhã, pra refletir sobre todas as ações que você tem que fazer ao longo do seu dia. Porque isso vai impactar diretamente. Café da manhã, 15 minutos. Ai, Michelle, eu não tenho tempo pra isso. Acorda 15 minutos mais cedo. Tomou café da manhã? E eu sei que você vai acordar mais programado, né? Você não vai mais acordar perdendo hora. Você vai acordar aí uma meia hora antes de sair de casa pra ir pro trabalho. Porque muitas vezes você pensa assim, ai, eu tenho que estar no meu trabalho às 8 da manhã. Mas aí você não programa a sua rotina pra que horas você tem que acordar pra cumprir com todo o seu ritual matinal pra chegar no trabalho às 8 da manhã. Você tem que pensar que você tem, se você leva meia hora pra chegar no seu trabalho, você tem que sair de casa às 7 e meia da manhã. Então se eu tenho que arrumar minha cama, tomar um banho, tomar um café da manhã interessante. Se eu tenho que ter um tempo pra uma rotina matinal, que horas eu tenho que acordar? Às 7? Você não vai acordar às 7 e meia, sendo que você tem meia hora pra chegar no trabalho. Chegando no trabalho às 8, você não fez nada do seu ritual da manhã. Percebam essa diferença? Então, tomou café da manhã. O que você vai fazer agora? Guardar tudo o que você tirou da geladeira e do armário pro café da manhã. Enfim, como é que você chega à noite em casa com a mesa ainda posta do café da manhã, com migalha pra recolher, com chão pra varrer, com coisa pra guardar no armário, com lixo pra tirar da mesa, né? Com embalagem descartável. Não! Não se pode deixar uma pendência da manhã pra resolver à noite, se você pode fazer isso agora. Então, separa aí mais 3 minutinhos da sua rotina matinal pra você desmontar a mesa do café da manhã. Volta pra geladeira tudo o que tava na geladeira, pro armário tudo o que tava no armário. Limpe a sua mesa como se ali não tivesse tido café da manhã, porque a hora que você chegar à noite vai ser um momento sagrado, um momento precioso, um momento do jantar. Ou se você volta pra casa na hora do almoço, a mesma coisa, vai ser um momento sagrado, um momento de almoçar. Sexta dica. Eu tenho 8 dicas pra essa rotina matinal, nós já estamos na sexta dica. E eu digo uma coisa pra você. Tire 5 minutos pra organizar. Lembra que você já fez o distralho, porque você assistiu no programa 1. Que você já categorizou aí, criou uma casinha pra cada coisa no seu lar. Programa 2. Agora, nós vamos organizar uma rotina matinal. Pede isso. Então, você usou a toalha de banho? Não deixa ela jogada, volta pro lugar. Se o controle remoto tá fora do lugar, aproveita pra colocar no lugar. Tem alguma roupa perdida, roupa suja aí no meio da casa? Coloca no cesto. Organize. É rapidinho, gente. 5 minutos, menos que isso. Tudo que estiver fora do lugar, você volta pro lugar. Porque antes de você chegar em casa à noite, mesmo que tenha chão pra limpar, mesmo que você tenha que aspirar, mesmo que você tenha que lavar, né? Fazer aquela faxina mais pesada. Mas organizado, o seu lar vai estar. A sétima dica é uma dica que pode parecer tão bobinha, mas que faz tanta diferença. Você pode morar sozinha. Essa dica funciona. Você pode morar com seu marido, seus filhos, com sua mãe. Essa dica funciona. Tenha uma lousinha na sua geladeira, ou em qualquer lugar aí da sua casa. Mas sabe naquele lugar que todo mundo sempre passa? Pode ser no hall. Qualquer lugar. A hora que você sair de manhã, você deixa um recadinho. Um recadinho pra você, ou pra quem que você quer que leia. Um recadinho pra sua família. Esses recados que confortam, né? Que um dia abençoado. É palavras que emanam na gente energias positivas. Eu garanto pra você. Deixa esse recadinho de manhã, a hora que você vai estar na paz de espírito, né? A hora que você ainda não enfrentou todas as dificuldades ao longo do dia. Você vai chegar à noite em casa cansado. Depois de um dia estressante de trabalho, seu marido vai ler aquele recado. Faz diferença. Faz diferença na vida da gente. E eu tô falando isso porque eu faço isso na minha casa. Conheço quem faz. Indico por muitas pessoas fazerem isso. E essas pessoas já fazem e já me contaram o efeito que faz. Palavras que despertam na gente sensações boas. Então faça isso na sua casa também. E por último, a oitava dica também. É uma dica muito especial. Uma dica que eu gosto muito. Porque eu digo assim. O nosso lar, a nossa casa, né? O nosso lar, ele nos abriga de uma forma tão especial que tudo que a gente quer na vida, depois de um dia cansativo de trabalho, depois de um dia difícil, é voltar pra onde? Pra nossa casa. A nossa casa tem nossa essência, né? Finalize sua rotina matinal borrifando na casa. Minutinhos antes de você sair, antes de você fechar a porta do trabalho. Aquele cheirinho, aquele perfuminho de casa que você gosta e que te deixa confortável no seu ano. Que você vai chegar à noite, vai sentir esse cheirinho da sua casa e vai sentir que realmente esse lugar lhe pertence. Percebam como que uma rotina matinal, ela impacta diretamente no seu dia? Eu acredito que a gente nasceu pra fazer diferença no mundo. Mas assim, nós nascemos pra fazer diferença primeiramente na nossa vida. Então se você acorda atrasado todo dia, se você não tem tempo pra si, pra degustar de um café da manhã, se você não tem tempo pra fazer o que tem que ser feito, tá errado. Como personal organizer, eu trabalho muito essa questão de gestão do tempo nas pessoas. E eu falo isso porque quanto tempo na sua vida você vai perder a chance de desfrutar um café da manhã? A chance de poder deixar uma mensagem interessante no seu lar? Sabe? Então a minha dica de hoje, primordial nesse programa pra vocês, é realmente tirar o tempo pras coisas que importam. Se você quer dormir mais, programa-se pra dormir mais cedo. Se você não quer mais perder tempo procurando roupa pra ir trabalhar, deixar a roupa pronta do dia seguinte, na noite anterior. O tempo, ele não pode ser o nosso inimigo. O relógio tem que ser o nosso amigo. Se você é uma pessoa organizada, você sabe do que eu tô falando. Se você quer se organizar, comece a fazer o relógio trabalhar ao seu favor. A dica do dia de hoje é sobre café da manhã. Se você não toma café da manhã em casa, porque acha que nunca tem tempo, porque acha que é complicado, demora muito esse processo de tira da geladeira, guarda na geladeira, arruma tudo, vou te dar uma dica muito interessante. Categorize tudo o que é de café da manhã. Olha só, essa aqui é a minha cestinha, que fica dentro da geladeira, pro café da manhã. O que que eu tenho? Sempre o leite, a margarina e os frios. A segunda cestinha fica dentro da minha dispensa. Também com tudo que eu uso no café da manhã. Tem bolachas, tem o achocolatado, tem chá e tem também granola. E do lado dessa cestinha na dispensa, fica o meu cesto de pães. Por que isso? A hora que você for levar pra mesa, simplesmente você vai pegar na geladeira a cesta que refere-se ao café da manhã e vai levar até a mesa. O que tá na dispensa é a mesma coisa. Terminou de tomar o café da manhã? Põe o leite, os frios, a margarina, o achocolatado, a polacha, tudo que sobrou dentro da cesta e volta pro seu lugar de origem. Vai ser muito mais rápido, muito mais simples e se você não tiver em casa pra montar a mesa de café da manhã, dessa forma, com certeza, seu marido, seus filhos vão conseguir se alimentar bem e manter tudo organizado. Fico muito feliz da sua companhia nesse programa. Semana que vem tem mais se você quer falar comigo, quer me mandar alguma coisa, alguma sugestão, alguma crítica, tem alguma pauta, me encontra lá no Instagram, arroba micheletrevisãoorganiza ou no meu site, micheletrevisãoorganiza.com.br ou me escreva um e-mail, contato, arroba micheletrevisãoorganiza.com.br Um beijo e até semana que vem, faça a rotina matinal. Tchau! Legenda Adriana Zanotto